Avança os bailes, é love fluxo! Não vou namorar, lá no baile do Elipa Todas elas querem me dar, pra que namorar? Lá no Tonsito Singa Todas elas querem me dar, pra que namorar? Na Cipa Tomazelli Todas elas querem me dar, pra que namorar? No baile de favela, todas elas querem me dar Ah, nunca pensei que você fosse assim Tô safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Que o DJ do baile te atravessa Que o DJ do baile te atravessa Ah, nunca pensei que você fosse assim Tô safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Não vou namorar, lá no baile do Elipa Todas elas querem me dar, pra que namorar? Lá no Tonsito Singa Todas elas querem me dar, pra que namorar? Na Cipa Tomazelli Todas elas querem me dar, pra que namorar? No baile de favela Todas elas querem me dar, pra que namorar? No baile de favela, todas elas querem me dar Que você fosse assim Tô safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Que o DJ do DJ do baile te atravessa Que o DJ do DJ do baile te atravessa Que o DJ do DJ Para eles possam ver Obrigado.